Olá, estamos de volta para mais uma série de reflexões para as guardiãs e futuras guardiãs do lar. O Senhor Deus tem mensagens maravilhosas que Ele nos deixou para a nossa edificação, para o nosso conhecimento, para que nós possamos caminhar junto com Ele dentro do nosso lar, se já somos casadas, e no nosso futuro lar, caso Ele ache por bem dar um futuro esposo. Nós temos um mapa já escrito na Bíblia e nos testemunhos. E este mapa, ele existe para nos conduzir, ele foi estabelecido para nos conduzir de forma segura, em meio a tantos enganos, a tantas filosofias, a tantos conceitos, a tantas ilusões com relação ao casamento. O Senhor Deus quer que nós tenhamos nesta terra lares, lares que reflitam a família do céu, como se nós já estivéssemos lá. No céu não há desarmonia, não há irritação, não há impaciência. O Senhor é o anelo do coração do Senhor Deus que nós tenhamos lares assim aqui na terra. Nesta série de reflexões, nós vamos ler juntos e meditar juntos a respeito de textos maravilhosos que o Senhor Deus inspirou a sua serva Ellen White a nos deixar no livro O Lar Adventista. Esta série de reflexões, ela foi idealizada para que nós possamos meditar. Quem eu sou como esposa no meu casamento? Eu tenho contribuído para o meu relacionamento matrimonial. Eu tenho contribuído de modo que o Senhor Deus é honrado na minha postura, nos meus pensamentos, nas minhas decisões. Então o objetivo disso tudo que nós vamos estar conversando aqui por esses dias é justamente para que o corpo de Cristo no lar seja fortalecido, edificado, firmado sobre a rocha que é Cristo Jesus. Porque nada do que vamos falar aqui é possível para um coração obstinado e rebelde. Nós vamos ler alguns textos e vamos refletir a respeito deles. E eu já gostaria de começar isso com vocês. A verdadeira união é uma experiência contínua. E eu queria falar agora com as futuras guardiãs do lar. Vamos ler juntos o primeiro texto? Alcançar a devida compreensão da relação matrimonial é obra da vida inteira. Os que se casam ingressam numa escola onde nunca nesta vida se diplomarão. Então, querida jovem, querida mulher solteira, futura guardiã do lar, nós estamos aqui diante de uma mensagem muito importante para nós. Hoje nós vivemos em um mundo em que somos eu, vocês, na grande maioria, melhor dizendo, a grande maioria de nós mulheres, nós fomos pesadamente influenciadas por relacionamentos utópicos, ilusórios, românticos, que uma indústria cinematográfica nos impôs. Quer em forma de desenhos, quer em forma de séries, de filmes, de novelas. Então, a nossa mente, ela foi fortemente influenciada por essas influências cinematográficas. Como resultado, nós idealizamos, às vezes, um relacionamento que, de fato, ele não existe. Ele pode existir? Sim. O que pode existir? Um relacionamento harmonioso. Esse é o objetivo do Senhor. O objetivo do céu é que nós tenhamos aqui lares que reflitam a harmonia do céu. E aqui o texto está nos dizendo que compreender tudo o que envolve o relacionamento matrimonial é uma obra de uma vida inteira. E o texto também diz que aqueles que se casam, que virão a se casar, eles ingressam numa escola, é uma escola que as pessoas não se formam, não se graduam. Nós estamos aprendendo dentro do matrimônio constantemente. A cada dia é uma palavra, é uma atitude que a gente olha assim, ué, mas nunca, nunca, o meu marido nunca tinha dito isso. A minha esposa nunca tinha falado sobre isso, nunca tinha reagido dessa maneira. Entende? Então, às vezes, nós já somos de mais maduros, de mais idade. E eu vejo isso no relacionamento do meu pai e da minha mãe, que tem mais de 50 anos de casados. Às vezes, minha mãe chega para mim e diz assim, minha filha, esse velho, olha o que ele está fazendo. Mas quando era novo, não era assim. Entende? Mais de 50 anos de casado. Então, esse texto nos indica que nós precisamos ser pacientes conosco mesmas e com o outro. E o texto continua. Por mais cuidadosa e sabiamente que se tenha entrado no casamento, poucos casais se encontram completamente unidos ao realizar-se a cerimônia matrimonial. A real união dos dois em casamento é obra dos anos subsequentes. Ah, minhas queridas, quando a gente inicia a nossa vida de casada, nós tivemos uma convivência que não foi uma convivência contínua. Ela foi importante para que nós conhecêssemos um ao outro e que nós víssemos que o que nós conhecemos um do outro nos habilitava a desejar e a desejar enfrentar o resto de uma vida inteira ao lado daquela pessoa. Mas, de fato, a gente só vai conhecer um ao outro na convivência. E é aí que vem a prova. Será que os defeitos que eu vou descobrir nele ou nela, será que estes defeitos, eles são suficientes para extinguir o amor? Ou será que estes defeitos, eles servem para fortalecer, eles podem servir para fortalecer a minha convicção de que aquele voto que eu fiz ao casar com o meu amado ou com a minha amada, para fortalecer que aquele voto, apesar disso, apesar desta dificuldade, apesar deste defeito, apesar deste problema, eu vou, mesmo assim, pela graça de Jesus, eu vou perseverar junto, junto com ele, junto com ela. Entende? Então, é só depois da cerimônia de casamento que realmente a união, a verdadeira união ocorre. E o texto continua. Vamos continuar? Marido e mulher ficam conhecendo mutuamente o caráter como não lhes era possível conhecê-la em sua associação interior. É este um período assás crítico de sua vida. Minhas amadas, Há alguns bons anos atrás, conversando com uma psicóloga cristã, uma pessoa que é muito querida para mim, ela atendia casais, casais que estavam passando por problemas sérios matrimoniais e procuravam o auxílio dela, a orientação dela para ajudá-los a reencontrar a harmonia. E ela disse que, frequentemente, existia uma queixa das mulheres. Sempre existiam muitas queixas, na verdade. E aí, elas chegavam e se queixavam para ela, e falavam, falavam, falavam. E ela escutava elas, escutava os esposos e tudo mais. E ela sempre fazia pergunta. Por exemplo, quando você coloca o seu esposo, você coloca as qualidades e os defeitos do seu esposo em uma balança. O que pesa mais para você? As qualidades, as virtudes ou os defeitos? O que pesa mais é aquilo que é mais importante, que realmente vai mostrar-se relevante, em que é digno de que o foco esteja ali. E ela disse que muitas esposas, a maioria, graças ao bom Jesus, dizia as virtudes, as qualidades, os pontos positivos dele. Então, o texto nos mostra aqui que a felicidade, a utilidade de toda a nossa vida futura depende agora, neste momento, de nós, eu e você, de nós seguirmos o procedimento correto, o devido procedimento. Mas o devido procedimento, aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Aqui, eu não estou pretendendo, de forma alguma, colocar uma capa de suavidade em problemas entre os casais existentes. Não. O que eu estou querendo dizer aqui é que, na nossa jornada de conhecimento mútuo, dentro do matrimônio, nessa jornada de conhecimento mútuo, é possível, se os dois estiverem dispostos, é possível vencer diferenças pelo sangue do Cordeiro. É possível. Então, minhas amadas, os nossos defeitos, eles vão ser descobertos dentro do matrimônio. Mas, nós não podemos nos contentar. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, isso eu herdei do meu pai e da minha mãe. Nós não podemos nos contentar com isso. Porque o nosso matrimônio, o nosso relacionamento conjugal, é um instrumento de santificação nas mãos do Senhor. Se o meu e o seu relacionamento atual, matrimonial, e o seu futuro, falando com as futuras guardiãs do lar agora também, se o seu futuro relacionamento matrimonial não estiver firmado neste princípio, de que os defeitos não podem reger, eu não posso me conformar, de que estes defeitos venham a reger a minha vida, a minha conduta, e que assim eu exija do outro que ele se conforme como eu sou. Não, o meu modelo como esposa é Jesus Cristo. E assim precisa ser na minha e na sua conduta. Mas aí o texto termina e eu vou frisar essa última parte. Mas os corações que o amor uniu também descobrirão excelências até então desconhecidas. Entende? Na balança, está aqui os defeitos. Está aqui as excelências ou as virtudes. Nós precisamos, para a paz conjugal, nós precisamos focar nas excelências, nas virtudes. Do contrário, queridos, e não nos conformar, né? E não nos conformar. Do contrário, nós não teremos paz no nosso lar e os nossos filhos contemplarão o campo de guerra e não um pedacinho do céu. Que Jesus Cristo nos ajude em nossa caminhada e vamos prosseguir nas nossas reflexões para a honra e glória de Deus. Que Deus os bendiga. E a G, juntos, avançaremos.